Música Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de iniciar esse debate lembrando o velho bueta. Bertolt Brecht afirmava que do rio que tudo arrasta se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprime. Antes dele, o velho Karl Marx afirmava que se a essência e a aparência das coisas coincidisse imediatamente, não seria necessária qualquer ciência. Muito se tem dito a respeito de uma tal crise do poder judiciário. E nós estamos aqui hoje para debater essa temática. Estamos aqui para debater se realmente existe uma crise no poder judiciário ou se essa crise encontra raízes mais profundas no estado de modelo capitalista. E é com essa finalidade que eu gostaria de convidar os palestrantes da nossa noite. Primeiramente, o professor Raimundo Pereira. Peço que ele tome assento à mesa. Enfim, é o professor Alisson Leandro Mascara. Por favor. O professor Raimundo Pereira integrou a equipe que lançou a revista Veja. Dirigiu os jornais Opinião e Movimento, a revista Senhor, a enciclopédia e o jornal Retratos do Brasil. Foi repórter da revista Realidade, da Ciência Ilustrada, da revista Istroé e do Jornal da Tarde. Já o professor Alisson Leandro Mascara é doutor e livre docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, ao largo do São Francisco. Professor da Faculdade de Direito da USP e da pós-graduação em Direito da Universidade Mackenzie. Fundador e professor emérito da Faculdade de Direito da Fundação Padre Albino. É membro da Comissão de Ensino Jurídico da UAB São Paulo e membro do Conselho Pedagógico da Escola de Governo da USP. Sem mais delongas, passo a palavra ao professor Raimundo Pereira. Obrigado pelo convite do centro. Nós tivemos um debate recente na nossa redação, porque publicamos uma resenha de um livro do sociólogo americano, o Steve Pinker, sobre a questão da violência no mundo. Ele disse que a violência no mundo é cada vez menor. E houve um debate lá, com várias posições. A minha era assim, que nós demos excessivo espaço à resenha, um livro interessante, é uma pesquisa e tal. Mas, a questão da violência, ela tem, como tudo, dois aspectos. O Marx dizia que a violência é revolucionária. A violência é parteira da história. Não é evidente, se você vê uns trabalhos, reflexões do final do século XIX, do Engels, sobre a violência, ninguém pode ser partidário de resolver os problemas pela violência. Um gostoso daquele cara vai lá dar uns tapas nele, tapas, que é o melhor jeito de resolver. E, evidentemente, que tem sentido a pesquisa do Pinker, dizendo que as coisas vão se civilizando nesse sentido mais amplo, vão ficando mais, né? O mercado foi, digamos assim, o grande instrumento disso. E o pessoal dizia, bom, melhor negociar com ele do que chegar lá e sentar a bordura na cabeça dele e tomar os produtos dele. Esse negócio pode ser bom. Tanto que, ainda hoje, no Oriente Médio, se você vai, chega e compra, não regateia, não conversa e tal, o cara não gosta do negócio, né? Então, o mercado, nesse sentido, é um avanço civilizatório, certo? Mas tem o outro lado. As pessoas não veem a violência institucionalizada. Então, é preciso ver que a violência institucionalizada é gigantesca. E que os aparatos de institucionalização da violência são a polícia e o poder judiciário. Sim, os aparatos de exercer a violência em nome do poder burguês. É uma palavra que as pessoas não gostam, mas tem que se dizer com clareza. Eu estava discutindo com um delegado, eu fui há quatro dias atrás, eu estava em Goiânia, discutindo com o delegado que iniciou essa operação contra o Cachoeira. Depois foi afastado lá pelo corregidor, porque o corregidor estava no esquema do Cachoeira. Então, ele começou a achar que ele estava limpando o mundo e por isso ele foi afastado. É uma pessoa muito simpática, vou dizer o nome dele, porque ele também não está sabendo direito como é que ele vai se comportar, porque ele é funcionário da Polícia Civil de Goiás e pode sofrer consequências nessa briga aí na CPI. Está um lado querendo pegar o outro e, geralmente, na briga do Marco Rochedo, o Marisco é que se ferra. Falei assim, ele me pediu o conselho, eu falei, da minha experiência, é isso, te cuide aí, porque eu não sei da situação específica, mas, de um modo geral, é assim que acontece. Mas, ele achava que era um negócio, assim, gigante, o negócio do Cachoeira. Falei, a minha impressão é que o Cachoeira, esse negócio de, o jogo, o jogo, primeiro, aqui no Brasil, o jogo é uma coisa, o jogo não é um crime, né? Ele é uma contravenção, é o jogo esse dos caça-níqueles. E, depois, o Cachoeira é um empresário tentando sair do jogo. Já tem uma indústria farmacêutica, essa história que está hoje nos jornais, que ele foi com a Padilha para obter um projeto comum do Ministério da Saúde com a indústria farmacêutica, porque a indústria farmacêutica brasileira está tentando se aproveitar de alguns incentivos, desse negócio da produção nacional, para diminuir o déficit do setor químico da indústria brasileira, que é um déficit gigantesco. O Brasil fabrica muito pouca coisa aqui. O desenvolvimento da indústria farmacêutica no país está sendo incentivado. E o Cachoeira está entrando um pouco nessa onda, para ver se sai da acumulação primitiva, que ele estava fazendo com os caça-níqueles, subornando um delegado, foram presos com ele cerca de 70 pessoas, 40 da polícia militar, vários da polícia civil, e estão querendo condenar o de Boste, e mais uns deputados, se bobear, um outro governador. Então, as pessoas não veem, o que está acontecendo hoje é assim, como é um período, para meu ver, de baixa revolucionária, as ideias de transformação social estão em baixa, estão em alta o mercado, eu chego até a pensar, como eu realmente não fiz aqui uns seminários de estudo para poder fazer uma intervenção mais científica aqui sobre o negócio. Então, é uma impressão minha que o judiciário está hoje na Belinda, por uma razão, digamos assim, menor, porque ele está erguido à condição de grande definidor das coisas, das pessoas, os juízes acham que estão fazendo realmente uma grande justiça, e alguns, inclusive, fazem picaretagens, como diria a Eliana Calmon, não no sentido que ela falou, mas para se projetar e para aparecer no judiciário e perseguir os bandidos, e os corruptos adquirem uma conotação, assim, extremamente importante. A corrupção virou, é como se a gente estivesse presenciando no período da época da eleição do João Carlos, que eu, quando ignorante, muito mais do que era, em 1960, botei no imbecil, porque a corrupção virou um problema, e então, contra a corrupção, tem que ter a justiça, a justiça... E então, eu, assim, a minha impressão primeira, que o fato de que hoje, muita gente sabe quem é Gilmar Nendes, quem é Peluso, quem é o Lewandowski, quem é não sei o quê, não sei o quê, é um período de baixa, em que coisas menores, porque não vejo grandes luzes desse pessoal, desse Supremo, que, todo criado por um governo, que eu votei todas as vezes nele, tal, no Lula e da Dilma, seja grande coisa, porque o judiciário está apequenado diante da crise, você não tem figuras que combinam o conhecimento da ciência jurídica, não obtém, na mídia, pelo menos, o destaque que tem essas figuras, conservadoras, mais ou menos conservadoras. Então, eu acho que o judiciário está tendo um destaque por causa desse negócio do combate à corrupção, e que precisa pôr a justiça, sem discutir o tipo de justiça. O próximo número nosso, que é uma matéria que eu fiz em Pernambuco, muito interessante, porque eu estou há anos, eu sou, era amigo do Arraes, e sou amigo desse governador atual, que fez o que me parece o melhor plano de combate aos altos índices de criminalidade do país. Estamos publicando as estatísticas que mostram que ele conseguiu rebaixar, nos últimos anos, os crimes violentos, letais e intencionais, enquanto em todo o Nordeste sobe. E ele comanda pessoalmente. O secretário de planejamento comanda todas as outras reuniões mensais, mas ele, uma vez por mês, ele comanda, fez, enquadrou os comandantes militares, está tentando vender ideias novas, e, então, interessante. Agora, estudando, mesmo esse plano, que eu acho que é um dos melhores, eu até faço, assim, muito modestamente, eu não fiz uma matéria para falar mal dele, nem nada, pelo contrário, quer dizer, eu acho que ele é um conceito, é um bom político, nesse quadro aí brasileiro, é um dos melhores políticos que eu conheço. Por que ele escolheu a redução das taxas de crimes violentos, letais e intencionais? Porque o trabalho da transformação social, que exige uma mobilização maior, é mais difícil. Então, por exemplo, eu termino a matéria contando sobre a situação dos presídios, que ele praticamente relegou. E, no fim do ano passado, para manter a redução dos índices, o que ele fez? Ele fez um negócio interessante, porque ele, primeiro, suspendeu as férias dos policiais, e suspendeu os indultos, porque ele sabe que das prisões saem sujeitos para matar outros. E tem gente fora das prisões que está esperando o sujeito sair para matá-lo. Então, ele já tem as estatísticas de que essas medidas de reduzir o indulto, pôs mais policial na rua, no fim do ano, reduz os índices. Ele teve os melhores dezembros e janeiros da história do Pacto pela Vida. Porque a questão da educação, da formação das pessoas, o sociólogo que o acessora, eu pus uma frase dele que é muito interessante, ele diz, as pessoas pensam, às vezes, que a questão da violência é só uma questão, está muito associada à questão do emprego, esse é o fator principal. Ele diz, não, aqui em Pernambuco, veja, onde está crescendo a criminalidade, é no Cabo de Santo Agostinho e São Lourenço da Mata, onde estão, virou um faroeste, oportunidades, aventureiros e tal. E está lá, os índices, porque ele faz os índices região por região. E ele diz, olha, a Espanha, se fosse o emprego, a Espanha tem 20% médio de desemprego e entre os jovens chega a 50% de desemprego médio. Sabe quanto que é a taxa de crimes violentos letrais e intencionais da Espanha? 1,5% por 100 mil habitantes. Sabe quanto que é em Pernambuco? 40% por 100 mil habitantes. Então, precisa preconhecer o fenômeno social. Não pode ficar nessa aparência, nem na aparência desses que se julgam, pelo uso de Cisso Bem, ao se despedir lá e tal, sei lá, é, se despedir, é, quem está entrando o Ayres Brito, né? Ou foi o Ayres Brito que disse que o senhor tem que ser modesto, né? Ele tem que ver o papel dele e sim ver que nós estamos dentro de um soldado de classe extremamente injusta, onde o principal mecanismo de opressão das pessoas é a extração da mais-valia que eles produzem e que gera resultados como esse. Por exemplo, só para terminar, nós estamos fazendo uma matéria acompanhando, nós temos, assim, 12 temas que a gente escolhe para fazer ao longo do ano. Então, é como os ricos vão sair da crise. como é que eles estão tentando sair da crise? Assim, vamos, nós, até, nesse último número, tem um resuminho, assim, de alguma, uma ideia. O que que são os ricos? Pegam a definição dos grandes bancos de investimento. Rico é quem tem um milhão de dólares de poupança financeira. não somos eu e Sisuí. Eu e Sisuí somos dois velhinhos que trabalharam a vida inteira e tem três imóveis. A casa que eu fiz quando eu era amaranjado à imprensa na freguesia do Al. Depois, Sisuí foi trabalhar nas Nações Unidas. Comprou um apartamentozinho pequeno lá em Brasília de um quarto que está valendo uma fortuna de 400 mil reais. Aí foi demitida pelas Nações Unidas depois de 10 anos. Aí pegou a grana e foi trabalhar no Rio e comprou um apartamentozinho perto das filhas no Rio. Então, nós temos três imóveis e nós temos um milhão e pouco. Mas isso não conta para você ser rico porque se você vende as casas você vai morar onde? Você vai aplicar esse dinheiro de que jeito? O rico é o que tem um milhão disponível e contrata os cabeçudos que sabem onde aplicar esse dinheiro. Como se aplica esse dinheiro? Eu tive uma amiga aqui do Rio Grande do Sul que ficou milionário desse jeito. Ele ganhou uma ação e ele pegou um milhão de dólares limpos. Aí ele falou com um empresário do Rio Grande do Sul e o cara se deu para ele como é que é. Você chama ou vai lá no banco daquele sulito não recebe aqui no Brasil recebe lá fora o cara pega a parte principal se aplica naquilo que rende bem a longuíssimo prazo e é extremamente seguro. São os títulos do Tesouro Americano que pagam 3% mais ou menos um pouquinho menos e você compra um título de 10, 20 até 30 anos e você tem segurança que o Império Americano não vai cair nesse período. E aquilo vai pingar um milhão de dólares faz as contas dá uma boa graninha. Agora você não faz assim porque os cabeções ele diz bom mas tem coisas no mercado que podem melhorar a sua performance você pega um milhão faz isso pega uns 200 mil e vai pescar. A Grécia está enforcada ela está pagando juros de 20% nesses mesmos títulos e por prazo curto então você engorda o seu portfólio sem correr muito risco é só um pedaço. E o Brasil? O Brasil a situação do Brasil hoje é pior que a da Grécia a despeito de tudo que falam porque nós pagamos os juros mais altos do mundo há 18 anos desde que para ajustar as contas nós montamos um mecanismo de atrair capitais de curto prazo. Vejam nesse editorial que nós fazemos dizendo para a Dilma o que que ela não quer saber do tsunami e que parece até que a Angela Merkel disse para ela como é que dizem que teve essa conversa entre as duas que ela diz assim olha eu tenho aqui meu pessoal que quer ganhar dinheiro se você tem taxa de juros de curto prazo as mais altas do mundo significa o seguinte é um convite ao especulador porque você compra um papel de 30 dias e pode tirar lucro em 30 dias na taxa da Selic de 9% entendeu? não tem nada disso parecido porque de um modo geral a taxa de juros de curto prazo ela é menor do que a taxa de juros de longo prazo porque você deixa seu dinheiro né por pouco tempo é um risco que você corre pequeno e o Brasil está lá a tabela a anomalia do Brasil as maiores taxas de juros de curto prazo do mundo ainda agora né então essa violência é que faz com que aceitando o conceito de que você vai proteger essa poupança você não vai dar um cano que vai arrebentar porque realmente um cano desses bem grandes ele arrebenta as finanças mundiais cria confusão pra caramba cria violência pra caramba então pra manter a institucionalidade de hoje que tem mais ou menos 7 milhões de pessoas que tem essa poupança claro que tem um Zé Mané aqui no Brasil que tem esse milhãozinho e tá muito bonito mas tem os André Esteves da vida os Soros da vida que tem bilhões então esse é um Zé Mané do rabo da curva dos ricos que os ricos mesmo são os donos do capital esses são associados do capital de alguma maneira porque aplica em ações aplica nisso daquilo então o que eu queria dizer é isso se a minha avaliação mais geral é essa pra proteger a validade do sistema atual o judiciário tem que estar destacado porque ele tem um papel importante ele vende essa ideia de que é a justiça isso é justo esse é um sistema justo você tem a Grécia pra ser justo pra ser responsável você tem que demitir os funcionários cortar os direitos equilibrar as contas continuar pagando essas taxas etc e tal e não deixar esse sistema quebrar e antigamente a gente nessa reportagem nós pôs uma uma faixa uma faixa assim aqueles jovens gregos que eu já fui não fui grego mas já fui jovem então a gente saia com faixas né e tal tipo assim como a questão usando hoje um outro mundo é possível eu acredito que um outro mundo é possível né não sei se esse que eu estou vivendo ele vai estar muito mudado daqui a pouco tempo quando pra mim a situação vai ficar mais difícil mas eu acho que outro mundo é possível e pra ele é preciso subverter essa ordem especialmente nos seus campos de onde tem o comando da força né porque essas coisas não caem facilmente né uma certa hora você tem que encarar tipo assim né o Bush ele queria derrubar o Saddam fez mil e uma inventou mil histórias algumas até pegaram né que o Saddam tinha armas e tal mas como é que ele tirou o Saddam ele meteu bala nele o que que diz os chineses dizem Taiwan é um pedaço da China que vocês tomaram e com toda razão os americanos enfiaram a sétima frota pra proteger o Chiang Kai-shek e destacaram Taiwan da China a China diz assim o dia que Taiwan declara independência eu invado e hoje a China inclusive tem os meios materiais para impedir que os americanos a impeçam de tomar Taiwan isso eles mesmos já sabem porque o mundo vai mudando né e mesmo uma desfeita dessa que o Obama está tentando reformular ele está deslocando o poder naval americano para o pacífico em maior escala porque o mundo é um mundo violento e se você bobear uma nova guerra é uma coisa né que vai deixar as estatísticas do pinto e mal era isso agora eu passo a palavra ao professor Alisson Leandro Mascaro para que possa proferir a sua conferência Boa noite a todos e a todas eu quero cumprimentar a todos os companheiros e companhias aqui presentes nesta noite saudando também os que estão nos acompanhando pelos meios eletrônicos pela internet quero cumprimentar nesta mesa ao professor Matheus uma grande alegria viva aqui nesta ocasião e ao nosso velho companheiro Raimundo Pereira um homem das luzes e das lutas que nos dão um momento nos dão uma história nos dão sentido para o nosso futuro mas pois antes eu quero nesta reflexão lembrar a causa a origem do próprio poder judiciário na história quando alguns refletem sobre poder judiciário sempre eu me lembrar que o poder judiciário é um dos três poderes do estado moderno e contemporâneo então ele vai dizer que houve um certo momento na história no qual o poder do estado foi postulado que fosse dividido em três alguém que executasse alguém que legislasse alguém que julgasse então vem da tradição europeia fundamentalmente por volta dos séculos 16 17 18 no tempo da idade moderna pela primeira vez vem esta ideia de que o poder bruto do estado deva ser dividido em três e aí vem a lógica do poder judiciário quem toma a explicação assim em geral compreende errado o modo pelo qual o poder judiciário se apresenta e quem explica assim toma a história ideal oficial é como se nós dissessemos o Brasil foi descoberto por Pedro Álvaro Escabal isto é uma verdade só que é uma verdade no sentido vulgar da palavra porque todas as estruturas históricas de uma nação que tinha um poder militar tinha um poder marítimo tinha um poder das armas poder do capital do conhecimento tecnológico e um povo ou povos que aqui estavam instalados legítimos possuidores dessa terra que não tinham tal grau de condição esta é a história um tal descobrimento do Brasil quando alguém diz poder judiciário surgiu porque Montesquieu pensou em dividir o poder do estado em três é mais ou menos equivalente a dizer que o Brasil surgiu com Pedro Álvaro Escabal portanto é alguém que um dia escreveu um livro só que o movimento concreto que fez surgir o poder judiciário não vem da ideia de uma pessoa vem de estruturas sociais concretas da sociedade o poder judiciário existe porque existe Estado e o Estado existe com o poder judiciário porque existem sociedades de tipo capitalista de tipo capitalista estas sociedades capitalistas elas demandam necessariamente o Estado e elas demandam que o Estado tenha um poder um dos seus poderes que seja o poder judiciário toda a causa dos grandes problemas do poder judiciário são refletos são imediatamente as causas das contradições das crises dos conflitos da própria sociedade capitalista quando se diz que o judiciário não resolve um tal problema em Leão se diz um problema da sociedade capitalista e o capitalismo não resolve esse problema por si então o poder judiciário seria a válvula de escargo para ao final das contas poder resolver esse próprio problema mas o judiciário é muito mais efeito do capitalismo do que causa do próprio capitalismo como é que se vê o surgimento do poder judiciário para chegarmos aos dias de hoje a esta crise do poder judiciário em primeiro lugar o judiciário não foi pensado historicamente como uma ideia aquele que diz que Montesquieu inventou a divisão de poderes apenas fez a constatação que um certo tempo alguém cantou o caro cantou que o tempo havia dividido a história da humanidade nos poderes do Estado em três poderes é só isso Montesquieu não criou os três poderes contou que há um Estado que pode ser dividido em três instâncias de poder fundamentalmente o fato é que na história o poder judiciário advém de instituições sociais muito concretas que depois com o passar do tempo foram se transformando e foram se aglutinando ao poder do Estado capitalista muita gente olha para o poder judiciário e lembra a figura do judiciário mais ou menos como a figura da religião até hoje no Brasil qualquer lugar do mundo as vestes do poder judiciário são parecidas com as vestes da religião um padre um sacerdote que usa a sua batina o judiciário também usa uma batina batina é a toga batina é a beca enfim são todos os instrumentos inclusive da aparência do poder judiciário ou seja da estética do poder judiciário que lembra muito esta aparência religião e alguém vai dizer por que isto? porque no passado pré-capitalista o ato de julgar era um ato místico era um ato mágico quem julgava era o homem da religião e isto passa esta é uma instituição social completa da história que está no tempo das sociedades escravagistas e no tempo das sociedades feudais o homem do julgamento era o homem sábio antigamente nas faculdades de direito se ensinava o direito romano hoje cada vez menos se ensina o direito romano mas uma das lições grandes que o direito romano nos ensina é o fato de que em Roma que teve o direito mais complexo mais desenvolvido do passado se há um direito no passado escravagista parcialmente parecido com o nosso é o romano em Roma quem julgava era o pretor peregrino era um homem em geral sábio velho peregrino porque andava pelas ruas era um homem que julgava ele não tinha aparato de poder judiciário ele não tinha servidores era um homem que as pessoas naquela comunidade reputavam como sendo um homem de muita sabedoria alguém brigou com alguém chamava um pretor peregrino que andava pelas ruas e o pretor então resolviu o caso dizendo por que fez isto por que fez aquilo quem de fato deu causa aquela questão o pretor meus senhores minhas senhoras ele não simplesmente olhava leis ele olhava para o caso olhava para as pessoas então tentava entender quem mente aqui quem fala a verdade quem dá a razão mais profunda sobre um tal fato depois ao final das contas este pretor peregrino dava o julgamento este homem não era alguém chamado a julgar um caso porque ele prestou concurso não é alguém chamado a julgar um caso porque ele leu um código ele podia ser como em geral ou era um homem analfabeto ele desconhecia leis ele desconhecia códigos que inclusive não existiam era um homem de sabedoria na idade média esta figura deixa de existir não há mais um pretor mas quem julga são os órgãos ou são as pessoas da própria religião da própria igreja por isso o juiz por isso o magistrado tem uma aula até os dias de hoje para as pessoas que é uma aula de magia de um respeito que não é o respeito tradicional que as pessoas tem a todos da sociedade é um respeito a mais é o respeito daquele que no ato de julgar julga com sabedoria isto vem daquele tempo quando se conversa com uma pessoa religiosa no sentido nosso e cristão brasileiro se pergunta ela na bíblia quem foi o juiz mais justo que existiu as pessoas dizem foi o rei Salomão o rei Salomão foi o magistrado mais justo do passado duas mulheres brigavam com uma criança só dizendo é minha filha eu sou mãe dessa criança muito bem as duas se arrogavam mãe da criança o rei Salomão mandou dividir a criança no meio da metade para cada uma uma disse muito bem nesse caso dê para outra esta teve mais compaixão essa era a mãe de verdade as pessoas dizem que Salomão foi um juiz sábio um juiz justo porque foi um homem que inventou uma fórmula naquele caso para descobrir quem mentia as duas se diziam mãe mas quem era a mãe de verdade a que foi mãe de verdade tinha mais compaixão da criança do que outra esta forma de ser juiz é totalmente diferente da forma moderna você pergunta aos meus alunos da universidade como faz alguém para descobrir qual das duas é mãe a pessoa pega um livro e diz lá segundo o Código de Processo Civil manda as partes declararem faz um exame de DNA e é possível que o juiz nunca tenha horário para cada as duas e pleiteia uma criança nem as duas nem a criança mas um papel um papel vem ele dispara e o papel volta ponto este é o juiz moderno ninguém olhou para o caso nem ficou sabendo do caso muito bem o que nós temos nessa situação nós temos um passado no qual a figura do que julga é mágica é mística envolvida muitas vezes neste respeito que é um respeito religioso mas em uma certa hora a função do poder judiciário mudou não havia poder judiciário havia pessoas que julgavam mas num certo momento passa a haver poder judiciário é como está e isso passa a existir em função da sociedade capitalista certas instituições da sociedade certas necessidades sociais necessariamente passam inexoravelmente passam pelo poder judiciário pelo poder que possa julgar confirmando essas mesmas instituições o capitalismo tem propriedade privada aquilo que é de alguém é só dele e não é de mais ninguém e o capitalismo procede de um modo muito peculiar se alguém tem uma fazenda numa certa região nessa fazenda existem todos os alimentos possíveis daquela região e há uma multidão de pessoas passando fome se essa multidão invade a fazenda de alguém toma a comida desse alguém que tem uma boca só mas tem lá milhares de pratos de comida e se milhares invadam para pegar o prato de comida nós vamos dizer estão atentados contra a propriedade privada injustiça a injustiça não é que alguém tem e o resto não tem a injustiça é que aqueles que não tenham tome de quem tem para isso uma pessoa estudou 5 anos na faculdade de direito para tirar aquele que não tinha e pegou a comida daquele que tinha para tirá-lo de lá e levá-lo para a cadeia então é preciso poder judiciário porque o poder judiciário atua para concretizar aquilo que no senso comum não é nada natural e o nada natural é que as pessoas algumas tenham e a maioria não tenha portanto como é que se faz para tirar o que não tem do local daquele que tem como se faz para aquele que pediu emprestado mil no certo banco tenha que devolver ao final de um mês mil e quinhentos tomou mil para fazer uma operação uma cirurgia como é que ele vai devolver mil e quinhentos ao final do mês ele não devolve e se ele não devolve o que faz lá o poder judiciário o seu aparato tira dessa pessoa os mil e quinhentos na forma de dinheiro na forma de equivalente ao dinheiro a cama enfim a televisão o que ele tiver o que ele tiver para liquidar a dívida muito bem meus senhores começa então a transposição de um dado para o outro que transposição é essa o juiz antigo era um homem religioso era um homem da reverência das pessoas um homem envolvido nas brumas desse misticismo que passa com o passar do tempo a ser um homem envolvido ainda nessas brumas místicas da religião só que agora ele opera as funções estruturais do Estado e do capitalismo no passar de 300 anos a velha figura do juiz como homem sábio do juiz padre do juiz pastor do juiz religioso vai sendo transformada no juiz de direito conforme nós conhecemos a roupa vai mudando um pouco apenas o sagrado continua quase igual mas no entanto as funções a razão de ser muda não é mais para legitimar a velha sociedade feudal escravagista agora é para legitimar a sociedade capitalista durante muito tempo o juiz fez muito bem essa função o juiz era um dos homens da elite ele pensava que o escravo não era a pessoa ele pensava que o pobre não podia roubar o rico ele pensava que Deus deu a terra ao rico então essa terra legitimamente era do rico enquanto o juiz adivinha das classes superiores necessariamente e constituía um bloco ideológico com as classes superiores nunca alguém falou de crise do poder judiciário o juiz julgava conforme as elites necessitavam porque ele era elite ele pensava como tal no entanto surge um tempo na história da humanidade séculos 18 mas em especial 19 e 20 até os dias de hoje nos quais a sociedade capitalista ela não é só um bloco hegemônico ela tem muitas frações muitas parcelas ela tem um interesse mercantil interesse industrial mesmo assim industrial de um país contra outro país portanto burguesia as mais variadas ela tem uma série de estruturas uma série de interesses muito contrapostos tem uma burguesia agrária tem a interesse de uma burguesia de uma região do país contra o outro resultado em geral o capitalismo é bastante concorrencial ele não é um bloco só de poder a partir daí também não se espera que o poder judiciário e os juízes representem a fração natural da burguesia porque a fração natural da burguesia não existe bem disso é que o nosso querido Raimundo Pereira tem burgueses querendo crescer tem burgueses caindo tem gente querendo passar perna em alguém resultado todo mundo é burgues só que alguém é burgues da ala do João do Bicho outro alguém é burgues da ala da família quatrocentona que tem a terra faz não sei quantos séculos outro é burgues da ala daquele que especulou no mercado financeiro resultado não há interesse comum necessariamente entre todos e onde está a posição natural do juiz e do poder judiciário durante muito tempo tentou-se controlar a base do poder judiciário dos julgamentos dizendo que o juiz é simplesmente a boca da lei portanto a lei fala e o juiz cumpre e assim vai eu diria aos senhores meus pesados companheiros e companheiras que nós passamos durante dois séculos século XIX e século XX de poder judiciário como sendo um mero representante formal do interesse capitalista estabelecido em lei a lei defende a propriedade privada a lei defende que o rico possa explorar o pobre mediante contrato assalariado de trabalho assalariado e portanto o pobre se a lei determinou que o pobre recebe no mínimo X ele paga só o X não precisa pagar mais nada e se o pobre morre de fome o mínimo está instituado em lei e o juiz não muda este mínimo ocorre que chega um certo tempo em que as pressões sociais são muito agudas e incrivelmente certas instituições normativas do mundo começam a se sofisticar eu dou um exemplo da constituição do Brasil de 1988 de 1824 a primeira constituição do Brasil até a anterior de 1988 que era de 67 emendada em 69 a constituição da ditadura militar as constituições do Brasil via de regra sempre foram totalmente do capital com alguma migalha para o trabalhador e para o pobre 1888 continua sendo totalmente do capital com umas 3 migalhas para o pobre trabalhador então a quantidade das migalhas aumentou alguém disse lá existe a propriedade privada e alguém disse lá uma lucrava outra na ferradura mas a propriedade tem função social portanto manteve o instituto burguês e fez um adendo fez um rodeio um rodeio para garantir algum interesse que fosse função social da propriedade o que nós temos repentinamente os juízes acordam e dizem eu tenho uma norma de código civil que me fala x e eu tenho uma norma da constituição que me diz y tem um princípio então os juízes podem pensar agora eu posso fazer tal ato interpretar de tal jeito fazer tal coisa de tal sorte que ele poderia ter um passo além no sentido de concretizar alguma justiça social antes que alguém pense que isso é verdade isso é simplesmente uma ilusão as pessoas não tem condição estruturalmente por conta de três princípios inscritos na constituição do Brasil de transformar a realidade da exploração social inclusive porque se um juiz chama no peito e ele quer transformar as condições da exploração social no Brasil cai o juiz cai o poder judiciário e cai a constituição que é bom que a gente se lembra que já nós tivemos uma constituição democrática de 1946 também era cidadã também dava direitos e um dia em que alguém que era um estancieiro chamado João Goulart achou por bem pensar em fazer porque é tudo no condicional achou por bem pensar em fazer algumas reformas de base que não era nem a reforma agrária radical nem nada disso era só pensamento sobre alguma coisa caiu João Goulart caiu sua competência como presidente da república caiu as leis da constituição de 1946 a constituição não se aguenta por ser constituição a constituição se aguenta porque determinadas estruturas sociais querem essa constituição o Brasil tinha direito ao trabalhador na década de 90 se dizia o trabalhador se tiver direito a empresa sai do Brasil e não trabalha para um país que não tem direito resultado a CLT está lá a disposição garantia o direito ao trabalhador mas a CLT não garante a condição do trabalho digno no país quem garante são as estruturas sociais portanto é uma ilusão acharmos que o juiz podia fazer um grande avanço ele podia fazer é verdade duas ou três coisas que antes não fazia isso é uma diferença entre uma constituição de ditadura e uma constituição feita num certo movimento social mais amplo e mais democrático portanto existe diferença entre a constituição anterior e esta de 1988 mas o fato é que nós até hoje não resolvemos o que é o poder judiciário da nossa vida porque as pessoas ainda olham para o poder judiciário inspiradas na velha tradição inspiradas na velha fórmula eu dou um exemplo ao senhor eu sou professor da faculdade de direito mais velha do Brasil faculdade de direito da USP que é o Largo de São Francisco uma faculdade que tem quase 200 anos o prédio é velho o prédio é do tempo da colônia foi reformado mas é um prédio muito antigo fica ao lado de uma igreja o Largo de São Francisco que era uma igreja de São Francisco desde o tempo em que eu sou aluno da faculdade até hoje dando aula na faculdade eu vejo as pessoas passam no meio da rua em frente do Largo de São Francisco em São Paulo e as pessoas fazem o sinal da cruz na frente da faculdade de direito do Largo de São Francisco que fez o AI-5 inclusive lá na minha faculdade saiu coisas como essa AI-5 leis da ditadura foi feito por gente de lá e as pessoas fazem o sinal da cruz em frente ao Largo de São Francisco porque aquilo lá é um local sagrado ninguém sabe o sagrado por quê enfim e o Largo de São Francisco certas horas pode dar a mão para as religiões enfim as religiões também tem coisas tão nocivas quanto tem o Largo de São Francisco e todas as instituições de direito mas o fato é que as pessoas fazem o sinal da cruz em frente da faculdade por respeito não por ojeriza porque as pessoas podiam também dizer ali saiu o AI-5 então deixa eu me persignar enfim em afastamento disso mas não é por respeito a isso o fato é nós não sabemos até hoje o que vem a ser o poder judiciário as pessoas são envolvidas em alto respeito o juiz é envolvido em alto respeito mas ao mesmo tempo o poder judiciário representa as demandas da sociedade na estrutura especificamente do julgamento da garantia dos direitos da própria sociedade capitalista e dos indivíduos desta sociedade capitalista permitam-me chegar depois dessa longa história nos problemas atuais do poder judiciário para entendermos a causa disso eu defendi uma tese na USP isso já faz um tempo alguns anos que depois originou o meu livro crítica da legalidade do direito brasileiro e escreveu algumas reflexões nesse meu livro que houve por aí que é filosofia do direito filosofia política a justiça é possível a respeito do poder judiciário muitas pessoas tem dificuldade em entender onde vai o poder judiciário no Brasil eu quero dizer aqui desses meus estudos e reflexões o apontamento que eu fiz ao tempo dessa minha tese crítica da legalidade sobre o poder judiciário houve um tempo no Brasil décadas de 70 e 80 tempo no qual a ditadura era tão ferrenha o controle das leis era tão grande que até senadores biônicos o Brasil teve ou seja eram simplesmente pessoas indicadas pela ditadura resultado as leis feitas pela ditadura eram as piores as menos progressistas possíveis as mais conservadoras é nesse tempo no qual as leis eram de fato muito ruins que surgiram alguns movimentos de oxigenação no poder judiciário aqui no sul vocês conhecem enfim é um orgulho inclusive do sul do Brasil o direito alternativo me mandam fazer isso se eu dobrar isso tentando me falam para seguir esta lei se eu fizer assim eu consigo julgá-la num sentido um pouquinho diferente é o uso alternativo do direito resultado décadas de 70 e 80 havia poder legislativo ultraconservador então houve algumas pessoas no poder judiciário um pouco mais progressistas por isso as pessoas diziam ninguém muda alguma coisa na década de 70 e 80 com base nas leis vamos esperar para ver se tem algum juiz com alguma cabeça mais ou menos positiva para poder avançar e melhorar a interpretação das leis por isso houve faculdades de direito houve juízes promotores advogados que em algum momento tentaram dobrar as instituições existentes por dentro delas eu dou um exemplo a uma bíblia Raimundo Faulo não me dão direito para nada então vou pressionar dentro das instituições que eu tenho para ver se sabe alguma coisa muito bem houve juristas relativamente progressistas naquele tempo mas o fato é que em um certo dia na década de 80 em específico os movimentos sociais tinham algum impacto na sociedade era o respaldo da ditadura arrojo salarial desigualdade social latente extrema na qual inclusive se não se desse uma migalha para as lutas sociais a sociedade brasileira rachava violentamente o que nós temos ações coletivas ganhos sociais previstos em normas e a constituição de 1988 neste momento quando nós temos uma lei e uma norma hierarquicamente superior que é a constituição relativamente progressistas quando nós temos um arcabouço jurídico um pouco menos conservador neste momento começa a tragédia é a tese que eu exponho nesses meus livros a década de 70 e 80 tinha um poder legislativo ultraconservador encontrou então dois ou três no poder judiciário mais progressistas no dia em que o Brasil conseguiu algumas leis e normas mais progressistas década de 80 constituição de 88 estatuto da criança adolescente no final da década de 80 para 90 direito do estatuto de defesa do consumidor todas as leis que tentaram ampliar um pouco o escopo do direito coletivo neste momento como juízes mais progressistas e leis mais progressistas nós poderemos dar um avanço um pouco maior e houve alguns avanços um pouco maiores o poder judiciário começou a tratar de umas duas ou três questões do modo um pouco mais avançado e crítico meus senhores permitam-me dizer neste momento vem a reação e pouca gente se apercebeu disso nós mudamos o jeito de ver o direito na década de 90 quem trabalhou com o direito na década de 80 70 80 via instituições conservadoras e tentava sair desta camisa de força a lei só me dá isso mas se eu torcer eu consigo isso que é aquilo esta é a forma de tentar sair disso na década de 90 as leis tem algum progressismo no entanto agora vem a grande questão como é que foram feitas as reformas neoliberais no Brasil algumas delas tirando os avanços da lei só que muitas delas se nós tirássemos o avanço das leis o custo político para os políticos neoliberais seria muito grande na década de 90 reformaram alguns institutos da constituição mudou-se a constituição mas se mudássemos tudo na constituição o custo político para os políticos neoliberais seria extremo onde estava o melhor controle para não darmos na prática aquilo que as leis previam em termos de um pouco mais de justiça social um pouco mais de acesso cidadão às instituições e às garantias e à própria política se custa muito reformar a constituição tirar direitos sociais tentaram e fizeram alguns casos mas se custa muito tirar todos o mais fácil é fazermos um poder judiciário conservador que veja na lei que dá 10 direitos só 5 porque aí ninguém está tirando no poder executivo federal e no poder legislativo federal as garantias da CLT as garantias da constituição ela na prática ela no dia a dia onde ninguém vê que as coisas vão deixando então de ser ganhas resultado de lá até hoje meus senhores o movimento é crescente o jurista que ingressa nas lides do poder judiciário seja como juiz como promotor como advogado como funcionários dos fóruns este jurista é massivamente um homem conservador porque escolheu ser conservador pior que isto não porque é um homem que foi orientado a um sentido de vida jurídica eminentemente técnico um sentido técnico no sentido mais estrito do just positivismo ele é simplesmente um funcionário das instituições existentes só quanto de passo ele dá de avanço nisso nenhum pelo contrário ele dá inclusive a interpretação jurisprudencial média sobre um certo assunto o resultado no tempo em que nós tivemos juristas ou melhor dizendo legisladores no Brasil um pouco mais progressistas tempo da constituição etc e tal começamos a ter logo em seguida poder judiciário fechado eu dou um exemplo inclusive nesses meus livros que é a súmula vinculante antes que alguém pense cada qual em refletir de um jeito e dar uma sentença de um jeito eu já dou a camisa de força vem por cima porque observemos nós ao poder instituído no Brasil do Estado brasileiro na década de 90 era difícil controlar centenas ou milhares de juízes como é que eu vou fazer com que cada um seja conservador não tem um jeito mas o presidente da república nomeia os 11 ministros do STF mais os 33 do STJ e dos tribunais superiores então é mais fácil eu tentar controlar 11 do que controlar milhares de juízes e se eu dou o sumo vinculante melhor ainda porque esses lá de baixo ainda possam ainda possam ter um rompente de julgar de um modo um pouco mais progressivo que está logo no seguinte isso é reformado no tribunal superior resultado controlamos o poder judiciário de cima a baixo e volta então o valor da hierarquia volta o valor de cada juiz seguir o trâmite das suas instituições para poder crescer na carreira ele só será chamado para estar no órgão pleno do tribunal se ele for um juiz mais conservador conforme a média estamos aqui controlando de novo o poder judiciário resultado de lá até hoje nós temos o poder judiciário novamente totalmente conservador porque também na década de 80 quando alguém conta que teve 5 ou 6 juízes um pouco mais progressistas eram 5 ou 6 em face desse milhares agora nós voltamos a nos recosijar nesse direito formal nesse direito conservador no entanto vem as contradições da sociedade a sociedade quer dar avanços e de vez em quando vem alguns juízes mais progressistas alguns ministros de tribunal mais progressistas e a sociedade está em conflito aberto para algumas questões vê uma constituição com princípios de direito social a maioria dos juízes não dá esses princípios no entanto em algum tribunal superior dois ou três dão aí vem a imprensa e diz esses 3, 4 ministros de tribunais de tribunais superiores que estão dando direitos sociais estão indo contra toda a interpretação estabelecida dos juízes de tribunais estaduais então poder judiciário está refletindo uma insegurança para a sociedade porque ninguém sabe como resolver a questão neste quadro de crise do poder judiciário nós em geral não atacamos o fundamental o que é o Estado para que ele serve a quem ele atende e a quem atende a que funções atende o poder judiciário então nós atacamos a periferia do problema magistrado corrupto magistrado bandido funcionário do fórum que vendeu uma sentença ou que vendeu uma tal citação etc e tal nós pegamos pelo varejo e o varejo existe aí pelo varejo nós fazemos uma UDN infinita de pauta de problemas para o poder judiciário ela é a grande pauta do nosso dia só que esta pauta é a minúscula porque a grande crise do poder judiciário está onde ninguém vê quando o poder judiciário concorda com a exploração capitalista do mundo ninguém olha para isso e diz crise todo mundo diz eis o normal eis o funcional eis o correto quando alguém tira o pobre da terra e devolve para o rico nós dizemos agora o poder judiciário funciona quando alguém fala é do branco e não é do negro nós dizemos agora está na ordem normal dos julgamentos quando o pobre não tem voz e quando o rico tem ah este juiz é muito democrático ele recebe todas as partes ele não faz juízo de valor contra o rico ele escuta o rico meus senhores até hoje um juiz quando chega em qualquer cidade do Brasil para se apresentar ele é um juiz bem quístico e bem relacionado quando ele se apresenta para os ricos da cidade o clube mais importante da cidade os grandes empresários da cidade as elites da cidade se um juiz é amigo de cinco ou seis ricos nós dizemos este é um juiz correto é um juiz tradicional é um juiz muito apto se ele bebe tunda no barco um povo este é o pior juiz que pode haver numa cidade ele não se comporta conforme a moral e a decência ele toma pinga com os pobres resultado meus senhores o rico pode ser dono de jogo de bicho pode ser especulador etc e tal pode ser e em geral é aquele que sangra o trabalho dos outros então quem anda com esses é o homem que está corretamente vivido conforme o que se espera do poder judiciário quem toma pinga com o pobre que pelo contrário só explorar nunca explorar ninguém este é o homem que anda mal portanto a nossa pauta de pergunta é o poder judiciário está na berlinda porque em geral ele está na berlinda quando ele não atende ao interesse da reprodução social capitalista visto pelo ângulo das elites visto pelo ângulo do capital quando não dá ao capital o que quer o vampiro está sugando aqui a jucolai do povo quando o judiciário chega lá e diz ah o povo tem que parar de dar seu sangue ao vampiro do capital vamos fazer com que esse povo dê menos sangue para o capital aí nós dizemos o judiciário está em crise porque é natural que o povo dê a jucolai para o vampiro então quando o poder judiciário bate na martela e fala muito bem já Deus disse que o sangue é para se deramar em favor do que tem condição de chupá-lo aí nesse dia meus senhores estamos dando a sentença conforme a tradição estabelecida a crise do poder judiciário guardem todos os senhores e as senhoras não é do poder judiciário a crise do poder judiciário é sem fim porque sem fim desde o dia em que foi instalado até o dia em que acabar e um dia vai acabar sem fim é a crise da sociedade capitalista esta é injusta esta é exploratória esta é conflituosa da base da estrutura até as suas últimas ramificações querer resolver a injustiça da sociedade capitalista pela justiça do poder judiciário é querer tomar a causa pelo seu efeito mais último mais desimportante de todo o quadro muito obrigado aplausos aplausos Tchau.